Super Malu, fiscalizando tudo aqui em Baturité, quero mostrar pra vocês o que está acontecendo de bom. Parabéns aí, né, o vereador Miltinho Guedes, aqui em Baturité, o vereador da Câmara Municipal de Baturité, que a pedido do vereador, hoje aqui você está vendo algo que não vinha há muito tempo. E eu vou começar com o vereador Miltinho, como foi que essa maravilha, esse trabalho que está sendo feito aqui, veio acontecer. Eu vou perguntar com o vereador para saber dessa maravilhosa, vamos falar com o vereador Miltinho?